Família MJG, queridíssimos, queridíssimas, estamos terminando o ano de 2023, que maravilha, um ano diferente, um ano que não acompanhou aquilo que a gente fazia anteriormente e nós vamos falar muito sobre isso mais pra frente, o que eu aprendi nesse ano, o que eu levo de 2023 pra sequência do meu trabalho, de que maneira nós vamos continuar juntos aqui, você aguarda que nós vamos falar tudo que nós temos direito. Muito bem, dia 4, quinta-feira da semana que vem, portanto menos de uma semana pra você me ver fazendo aquele conteúdo, classear aquele conteúdo padrão que mais de 5 anos eu fiz, esse ano a gente deu essa parada estratégica importante, que é o ranking brasileiro de emplacamentos, dia 4, às 8 horas da noite, não é ao vivo, mas é o caralho, né, você fala as coisas, bom, deixa eu mandar uma, tira o som dessa merda aqui, bom, então dia 4, você prepara o seu coração, 8 horas da noite, sempre tem uma cagadinha de regra, então aqueles que ainda não são inscritos, a gente vai estipular algumas condições pra participação no chat, talvez eu grave alguma coisa aí lá pra terça, quarta-feira falando sobre isso, mas no dia 4, quinta-feira, 8 horas da noite eu estarei aqui frente a frente com vocês pra falar o que aconteceu nesse mercado maluco, de pessoas malucas, de empresas doidas, que é o mercado de carros no Brasil, não perca, conto com a presença de todos aqueles que gostam, serão poucas pessoas como sempre, mas pessoas acima de tudo muito queridas, é isso que me interessa, nunca estive aqui procurando quantidade. Bom, as brigas, os dramas e as comédias do mercado, as disputas entre as marcas, o que a gente tem visto hoje, dia 29, sexta-feira, é sexta-feira né filha, é sexta-feira, ontem foi quinta e amanhã é? É um fenômeno essa minha Isa, é um raciocínio poderosíssimo. Gostaram do vídeo que nós fizemos do Natal? Muito bom né? É o último dia útil para emplacamentos, eu não queria ser o cara, claro que não é uma pessoa só, mas o cara que trabalha no Detran de Minas, porque a coisa deve estar pegando, mas pegando bonito lá, terrível, então vamos ver o que será, mas tá girando aqui, parece que não, só faltava essa esse caralho né, não tá faltando mais nada. Meu, você tá de zoeira comigo né cara, você tá tirando um barato forte na minha cara né, vamos lá, vamos lá, eu vou tentar fechar essa porra, abrir novamente, porque meu, é fora de série isso aqui, eu não sei, eu nunca sei quem que é mais filha da puta, se é o, esse OBS, ô filho, não, eu falei filho, amor, tá tudo errado cara, tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado, não vai pra frente, não vai pra trás, ah lá, ah lá o pai de ponta cabeça lá na tela, impressionante isso aqui cara, é inacreditável, isso aqui na verdade, bom, já deu merda então, última tentativa que é, não vai, não vai, então vamos parar por aqui e voltamos já.